DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Fica de novo, faz Pepe na voz E aí, Jotinha Fica de novo, faz Tiago Laferda, divulgações A sensação de Baldardo Marinha tá sentada Mas ela tá sabendo que nós tá tipo cachorro Maloca baratinado Que apaga o teu fogo Faz o movimento e desce o rabetão gostoso Fica sem parar, assim tá delicioso Faz o movimento e desce o rabetão gostoso Desce sem parar, assim tá delicioso Se você ficar cansada, você desce para um pouco Desce para um pouco, desce, desce para um pouco Fica de novo 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 Estão falando por aí que essa bandida atira braba Faz a mão gostoso, rainha dá sentada Mas ela tá sabendo que nós tá tipo cachorro Maloca baratinado Que apaga o teu fogo Faz o movimento e desce o rabetão gostoso Fica sem parar, assim tá delicioso Faz o movimento e fica o rabetão gostoso Desce sem parar, assim tá delicioso Se você ficar cansada, você desce para um pouco Desce para um pouco Desce, desce para um pouco Fica de novo 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 Cê só tá lançando pedrada, hein Cê sim agora no YouTube DJ Augusto E DJ Tiago de Paratybe